e vamos lá vamos falar de coletor de admissão hoje na bate caverna é isso aí coletor de admissão que a gente tem alguns problemas aqui já tem uma certa idade e é comum aparecer uma ruptura aqui na junta do lateral do coletor né lembrando que nós estamos falando o motor em V temos um cabeçote de cada lado então o coletor ele aqui o sistema de injeção aqui dentro a aranha e cada saída dessa daqui é um cilindro o bico injetor saída para o cilindro certo e nós temos aqui ó a galeria d'água tá uma aqui na frente e uma outra aqui atrás que tem uma previsão mas que no nosso caso é fechado certo o que acontece esse fluxo de água que tem aqui a junta com o tempo acaba cedendo e aí vaza água ou para dentro do motor misturando com óleo ou para o lado de fora e aí dando falta de arrefecimento no sistema e ocasionando superaquecimento mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte esse coletor aqui foi modificado tá o proprietário resolveu fechar essa saída aqui que essa saída daqui é uma saída que vai para o ar quente tá só que é o seguinte gente aqui na frente você não pode fazer esse tipo de de alteração tá ele tem que ter esse fluxo aqui para poder a água que vem por aqui circular pelo outro lado aqui sair e ter fluxo entre os dois cabeçotes tá se não que vai acontecer aqui só vai ter o fluxo pelo outro pela entrada da bomba isso daí vai acabar ocasionando uma queima de junto do carro e outros problemas certo esse caso daqui ó o carro tava vazando por aqui ó e no final aqui ele já tinha espirrado para cá aqui tá cheio de aditivo ó e jorrava aqui por cima tá e caia por trás do motor porque vinha tudo dessa galeria aqui tá no nosso motor essa galeria aqui é tampada vou mostrar agora uma junta para vocês é para vocês verem como funciona aqui tá a junta aqui ó é a junta que você pode mandar fazer tá essa junta a junta mais grossa eu mando fazer ok e quando eu mando fazer eu mando fechar essa galeria daqui de trás junta entra aqui assim ó ó tá eu mando fechar pegar na junta na junta essa parte de trás aqui porque nós não temos circulação d'água nela tá e essa daqui é uma junta original ó fechadinha aqui vou abrir ali ó e aí essa desse lado a outra do outro lado lá certo essa junta daqui quando a gente coloca O que eu gosto de fazer? Se vocês forem perceber, aqui na lateral aqui, tá vendo essa corrosão que tem aqui? Essa corrosão aqui, se você colocar só junto aqui e der o aperto, às vezes pode vazar água, tá? Porque isso daqui também tem coletores que tem essa face daqui já um pouco torcida. Então, quando tem esse tipo de problema, o que é o ideal você fazer quando for montar junto para você evitar problema? Nesse cantinho aqui, pouca coisa, uma cola, tá? Você passa um pouquinho aqui, passa um pouquinho aqui na parte de trás também, mesmo ele não tendo a circulação, porque ele pode ter uma corrosão aqui e acabar, o cantinho que tem aqui penetrar pela junta e acabar jogando água dentro do óleo do seu motor. E aí vai te causar problema, tá? Então, a dica é essa aqui, ó. Quando for montar, passar um pouquinho de cola aqui na junta para poder ajudar a vedar, ok? Agora eu quero que você filme aqui, ó. Quando você encontrar uma junta assim, ó, branquinha, igual a essa daqui, e aqui nesse canto aqui, com esse pedaço só de cola aqui, não tendo junta, você pode ter certeza que isso daqui é uma junta original, tá? E ela sai assim, ó, quebrando os pedaços, porque ela já está toda ressecada, entendeu? Então aqui, esse carro aqui nunca trocou essa junta, tá? E o problema dele foi o vazamento exatamente aqui. Você pode ver aqui, ó, que o arrefecimento, ó, ele faz umas crostas aqui no canto. Olha só, ó, eu vou tirar aqui, ó, para vocês verem melhor. Esses pedaços aqui, que está fazendo aqui, isso circula no sistema, tá? Então é legal você trocar e substituir, fazer a limpeza, isso aqui, lógico, passar um aspirador aqui, vai tirar tudo isso, a gente vai cobrir aqui, tudo direitinho. Eu só tirei aqui para poder mostrar direto para vocês, entendeu? Essa junta, ela era totalmente original, ó. Nunca foi trocada uma junta de fábrica, então eu tenho certeza que aqui nunca mexeram nesse motor, ok? Um outro caso que nós temos que falar sobre aqui, eu vou pegar aqui dentro da caixa. É isso aqui, ó, mais uma dica que eu vou dar para vocês. Isso daqui, gente, é o retentor de válvula, tá? Muita gente pede dica, fala que o carro quando liga, dá uma fumadinha, faz uma fumaçadinha no escapamento, tá? Retentor de válvula de Vortec, às vezes a gente pega carro que fez o cabeçote, e o cara tem esse sintoma. Só que o pessoal não sabe que o retentor de válvula do Vortec, ele tem lado, tá? Ele tem um de admissão e um de escapamento. E é isso daqui que a pessoa erra na hora da montagem, tá? Tem muita gente que me pergunta, dá para trocar em casa? Dá, tem como fazer, tá? Mas se você fizer isso em casa, tem que tomar atenção aqui, ó, que isso daqui tem lado. Se você botar o do escapamento no lado da admissão e vice-versa, vai dar problema, tá? E para você que tem motor V8, pode comprar o do Vortec se você precisar não trocar de todos. Não vai precisar trocar, por exemplo, de uma bancada, aquele carro. É o mesmo do GM350, ok? Bom, beleza. Mais uma dica da Bate Caverna para vocês. Beijo.